Por que que você estava rindo? Agora vocês me falam. Oi, Pedro. A gente tava no Frida. Aí começando a ficar com a escrita rirada. A gente começa a ficar com a crise de risa. O Matheus, você vai pôr as partes mais da hora, tá? Eu boto na bola, mas... Vai ficar eu assim não, assim, ó. Eu acho que não, né? Tá, também. Tá muito louco, você vai ver. Ó, Rê, tenta não abaixar muito aqui assim, não. Porque senão você sai da câmera. É. Tá. Você tá saindo da câmera. Quando você agachar muito aqui, fica muito assim, você sai da câmera. Tá bom. Agora eu dei uma baixadinha na... Tá bom, tá bom. Tá bom, eu vou começar de novo. Aí você baixa as palmas de novo. Ai, Jesus do amor. Baixa as palmas de novo. Eu estou... Me conta que você está encontrando essa mulher. Tá. É, porque ele falou, ele tá fazendo um sacrifício com ela. Ele tem que fazer um sacrifício. Você já vai encontrar ela, mas o jogo não acaba com ela. O que que vai acontecer? Jogamos tudo isso, né? Tipo, encontra ela, quando você encontrar ela, aí depois você pode parar, entendeu? Tá. Eu vou voltar o jogo de mais favor depois, vou comprar. Eu achei... Eu achei esse jogo... E vou dar minhas considerações. Calma aí, é... Toda vez que parar, quem bate palma vem. Ah, então toda vez que bater... Toda vez que parar, eu vou... Mostra, eu vou dar uma indicação pra você bater palma de novo. Parar e bater palma de novo. Tá, tá. Uns 12 minutos ele para. Vou começar de novo, aí eu falo pra você bater palma. Tá. Já pode dar play? Ou bate palma? É, bate palma. Bate palma. Pode. Escute, por favor, um acidente. Você já mostrou que sua língua profere apenas mentiras. Coitada! O que que eu faço? Deus põe sua mão sobre esse pecador. Ai, coitada! Rezem comigo, meus filhos. Deus, olha. Jesus! Gente, tá sofrendo. Ela tá sofrendo. Ela tá sofrendo. Vai logo, cara. Vai salvar a mulher, mano. Vai salvar ela. Ai! Alguém vai me pegar aqui? O que que é isso? Ai, meu Deus. Ela tá morrendo. Eu tô ouvindo. Volto. Cadê? Tá ouvindo, é mesmo? Ai! Pra lá. Que? Matheus, você tá me falando o caminho errado, Matheus. Você tá me falando. A chave. Peguei. Ui! Aí entra aqui. Ai, meu Deus. Entra aqui. Calma, moça. Como que ela... Ela? Não. O que que é pra fazer? Pai as bolinhas. Pra subir, Matheus? Tô, Tô. Aí, meu Deus. Aí tem aqui, essa entrada aqui, ó. Você entra com o pé de boaninho. Cuidado. Coitada. Calma. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Calma, calma Cadê ele? Ai, eu tô abaixando, eu tô esquecendo Ai, gente Não, eu não quero ver isso não, eu quero salvar a mulher Eu quero salvar ela Não tô ouvindo mais os gritos dela, Matheus Onde que a gente tá lá? Tá lá? Aqui Ai, morreu, ela já morreu Com essa minha demora, ela morreu Ela morreu já, Matheus Ela parou de falar Ui Eu tinha que ir correndo, né Nesse jogo Corre, corre, filho, corre Ai Ih, eu posso esconder Entrando no armário Ou seja Vai vir bicho Tire as malditas mãos de mim Tá emperrado Matheus, tá emperrado Onde que eu vou Essa? Ai, ela fugiu Vai, caramba Pula Ela conseguiu fugir Oi Oi Ai Corre, cara Fugiu daqui Qualquer lugar Então vai, ô lerda Foge Cadê essa? Ai Ai, ela tá com dor Ela tá com dor O que a gente faz? Matheus Ela não vai, ela vai morrer Eu vou deixar ela Ai, ela tá segurada na minha mão Deixa eu ver Ela vai morrer Tudo isso e ela vai morrer O que tá acontecendo aqui? Você tá morto Quando você cair, eu sei que fôssemos morrer Tudo bem, estou aqui Mas vamos sair daqui Deus Eu Eu não posso falar sobre isso Por favor Por favor Essa ano de depois de todos esses anos Todo sofrimento Nossa fé foi provada Ô gente Faz o bom jeito que agarramos a tempo Ai Ela tá grávida Ela tá grávida Ela tá grávida Ai meu Deus O cão tá na barriga dela Coitada Meu Deus Vai tirar a criança E vai matar Vai querer arrancar a criança Da barriga dela Ai Ai, ai, ai O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Matheus O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ai Ai Vai matar ela Eu vou deixar matar ela? Eu vou deixar matar ela? Não tem o que eu fazer Ai, eu vou deixar matar ela Eu fui atrás dela esse tempo inteiro Pra me deixar matar ela? Eu vou deixar matar ela? Eu vou deixar mesmo matar ela? Olha aqui Não tá indo o controle Só tô mexendo a cabeça Só tô mexendo a cabeça Olha Ai, ai E agora? Matou os dois Morreu Vou ficar aqui assistindo Os dois morrer Eu não vou conseguir fazer nada Eu encontrei a mulher Vai arrancar a criança Da barriga dela Crê em Deus, pai Eu não vou nem ler O que tá falando aí Tá comendo a perna dele, gente O que eu faço? O que eu faço, Edson? Tá comendo a perna dele Chuta, chuta, chuta Não tá indo Não tá indo Meu, arrancou já o bebê Da barriga dela Ai, a cara A cara da pessoa Deus amasse Ai, credo Eu não vou nem falar Do que parece Essa pessoa Eu não vou nem falar Do que parece Sim, meu amor Ah Nós temos uma Eu acho que eu vou ver Você novamente Oh, chuta Lin Ah, eu não acredito Que até agora Pra mulher morrer Assim, desse jeito Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não É sério que eles Eu não pude fazer nada É sério mesmo Que eu não pude fazer nada E arrancaram assim E ainda comeram a minha perna Comeram a minha perna Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Meu Deus Gente Gente, vocês acompanharam comigo Essa saga aqui Que eu fui Sei lá até onde Atrás Dessa bendita mulher Encontrei Veio os monstros E eu não pude fazer nada E arrancaram o bebê da barriga dela E comeram a minha perna Que eu fiquei vendo Comer a minha perna Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom Foi um jogo muito legal Eu confesso que eu achei Que eu ia ter mais medo Eu confesso Tá bom Mas Mas foi um jogo muito legal Muito legal mesmo E se vocês gostarem, gente Comentem bastante Que eu O Mitch já falou Que ele vai comprar um outro jogo Que é de muito terror E eu volto E reajo a esse jogo Tá bom Porque jogar Eu não sei Eu só sei gritar Eu só sei reagir Mas é muito legal Tá bom Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Até mais Até mais Tchau Tchau Tchau